Provai-me, ó Senhor, examinai-me, saudai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Salmo 25, 26. Queridos e queridas irmãs, bom dia. Que a graça de Deus esteja no coração de todos nós. Você está ouvindo a Rádio Grande FM e o programa Um Momento de Fé, Um Momento de Reflexão, Um Momento de Ouvir a Palavra de Deus. Tanto um dia eu, um dia o pastor Indelmar. E assim nós vamos caminhando, aprendendo, escutando. E chegaremos um dia celebrar essa alegria da vitória junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós almejamos, é isso o nosso objetivo. Celebrar a vida com o próprio Criador. É magnífico, é lindo demais. Queridos irmãos, queridas irmãs, digita aí Rádio Grande FM, entra no Facebook e no Youtube, manifesta ali um dedinho seu conosco, tá? Muito obrigado. Eu agradeço Mauro Alcântos, Serginho, e agradeço também ao Éder Jofre. E eu leio para nós hoje Mateus 8, 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa figura que aparece aqui desse mar, essa tempestade, foi algo concreto, a passagem dele, né? Todo mundo se conhece, a maioria conhece o mar, sabe como de acordo com o vento, o balanço da terra, cria grandes marés e nada foi diferente com eles e eles se assombraram. Vamos traduzir para nós. Quantos de nós entramos nesse barco, que é a nossa vida, caminhando sobre o mar desse mundo e, de repente, deparamos com essa tempestade, tempestade emocional, mental, que possa gerar até uma doença física? É ou não é? É. Passamos por todas as pessoas. Quantas pessoas eu atendo, acho que o pastor também, nossos irmãos padres, como as pessoas são atendidas, porque deparou-se com uma muralha em sua frente e está perecendo. Mas essa demonstração, essa passagem que Mateus faz questão de relatar para nós hoje é para que nós nunca saímos, saiamos de perto de Cristo. Nunca saiamos. Porque ele é aquele que tem o poder de, no momento da crise, abaixar as ondas, as tempestades e nós seguirmos serenamente o caminho. Então, buscar Jesus, viver Jesus, acreditar em Jesus, olhar as tempestades da vida como coisa mínima, porque é verdade. Ele ameniza o sofrimento. Tanto é que em Mateus 11, 28, ele mesmo fala, se o teu fardo está muito pesado, vinde a mim, que o meu é leve, está vendo? Ele se oferece. Mas o curioso aqui, que ele estava morrendo de medo, dentro daquela tempestade, e Cristo lá dormindo numa boa. Calcule você e eu, numa situação dessa. Nós íamos lá e dávamos um chuto na canela. Ô cara, nós estamos morrendo aqui, você dormindo, roncando, não é verdade, queridos irmãos? É bonito, é até cômico isso aqui, mas é uma coisa muito séria. É caminhar com Jesus, confiante, Jesus está comigo. que vem a tempestade e eu vencerei. É isso que eu quero desejar para você, para você, meu irmão, minha irmã. Esteja com Jesus e não tenha medo de nada. Não desafie o inimigo com a tua fraqueza. Mostre-se sempre forte e verás a vitória acontecer. Jesus não quer que nenhum de nós perece ou sofra qualquer desânimo da vida. Ele está com as mãos estendidas para nos socorrer, especialmente nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. queridos irmãos, fecha teus olhos um instante, roguemos a Ele. Senhor Jesus, rico em misericórdia e bondade, fizeste tudo em nosso favor, mas a nossa fraqueza é grande. Duvidamos. Tem hora que nós perecemos, Senhor, a tempestade se torna muito vultuosa e grande. Ajude-nos, como o Senhor ajudou os apóstolos que iam contigo. Estenda a sua mão sobre cada um, cada uma dos nossos ouvintes. Afaste deles a tempestade imposta pelo inimigo da fé. Tu que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado, Éder Jofre.